Após o almoço a situação tá como? Tá crítica. Tem aqui, desmaiados aqui. E o outro. O outro tá onde? Onde não deveria estar. Né, Bidu? Tá fiscalizando aí? Tá auditando a qualidade da madeira? Hã? Ele só olha de rabo de olho. Ai, que coisa linda. Ai, boas. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, estou aqui dentro de casa Para mostrar que agora eu vou começar a fazer isso aqui Fechamento dessas paredes aqui Finalmente chegamos nessa etapa A obra está avançando rápido Os nossos horários de descanso estão diminuindo Porque a gente está com pressa para terminar agora Mas pelo menos O tempo está maravilha Está até calor, 21 graus Está hoje com o ventinho Está uma maravilha Então já instalei a serra Está aqui Está tudo pronto Então agora é só começar a cortar as tábuas E pregar nas paredes Estava na expectativa Vai dar essa etapa já bastante tempo Então bora lá Acompanhe 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vocês vão subir pra trabalhar? Vamos lá ou acambada? Vocês vão ajudar? E o Júlio já esperando lá. O Bidu tá lá já na curva. Bom trabalho. Não vai, Sônia? O Sônia tá na dúvida. Vai lá, meu bem. Ele tá com frio? Depois eu levo uma coberta lá. E aí, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Isso aí. O que tem pra agora, Wesley? Paredes. Paredes. Então, a gente, nos últimos dias, já começou a fazer a parte do fechamento interno. Vocês estão vendo aí. E agora, só que a gente começou a fazer só a parte que... Tipo, essa parede daqui, né? Que não precisa de isolamento térmico. São paredes internas. E agora a gente vai começar a colocar aquele isolamento ali. Que a gente comprou ontem, quando a gente foi pra Lages. E agora a gente vai começar a fazer as paredes externas, né? Então, bora acompanhar que tem serviço. E agora a gente vai começar a fazer as paredes. Tchau. E aí, tem pra lá. 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 Terminamos mais uma parede aqui do quarto. Que é a parede dos fundos. Esta parede aqui já estava pronta. A gente terminou. Fiz um pouco ontem, um pouco hoje de manhã. Mas está aí, prontinha. Essa parede do lado de cá também já estava pronta. Então, agora do quarto só falta uma, que é a parede da frente. A gente vai começar agora. A gente vai começar agora, provavelmente vão terminar amanhã. E aí, tem pra lá. E aí, tem pra lá. Música Música Então, já avançamos mais um pouco com a parede da frente. Não vai ser possível terminar hoje, porque já são sete horas da noite aproximadamente e eu preciso descer para fazer outras coisas. Mas faltou só um pouquinho de coisa, mais uma hora de serviço, eu termino isso aqui. E aí o quarto já estará pronto, prontinho para a Cláudia vir aqui pintar. Depois, na sequência, a gente já vai começar essa parede aqui da frente. Manhã à tarde a gente faz essa parte aqui, porque de manhã eu tenho que comprar mais madeira. Porque o que tem aqui, dá para fazer, eu acho que mais uma parede só e acabou. Tem uma criatura aqui que está ferrada no sono. E eu vou descer e eu vou fazer igual. Então é isso aí, até mais. Ele está reclamando minha madeira aí. Pois é. É isso aí. Então eu trouxe mais uma carga, está aí, fecha a linha. Então agora vamos continuar a fazer mais paredes internamente. Ontem eu mostrei para vocês, a gente já fez o quarto. Está praticamente completo, mais uma hora de serviço e a gente já acaba o quarto. Depois vamos vir para a sala, né? A gente já começou a colocar a manta aqui. Depois tem essa parede, que não vai isolamento. E depois mais duas, né? Isso aí. Acompanha que tem mais serviço. E terminamos mais uma parede. Então agora o quarto está completo, né? Como vocês já viram. Então agora vamos começar a parede da sala. Vou tentar fazer mais rápido do que ontem. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal